Mãe, a gente vai ter que se mudar de novo por causa do emprego do papai? Nossa, parece que foi ontem que eu conheci uma escola nova, que eu fiz meu primeiro dia de aula e agora eu já tenho amigos, eu já sei o caminho de volta pra casa e lembra que eu tinha te falado que eu queria fazer um mural pra colocar as fotos legais? Então, eu já fiz ele, já escolhi as fotos, só falta revelar ele. Você vem e me fala que a gente vai ter que se mudar. Poxa, mãe, Ana, quanto mais essa brincadeira de ter que mudar toda hora de uniforme, de casa, de escola? Será que só dessa vez não poderia ser diferente? Talvez, ao invés da gente mudar, o papai não mudasse? Talvez ele poderia mudar de emprego?